Entre os dias 4 e 10 de setembro, a Vila Céu do Mapeá foi palco de oficinas, apresentações musicais, reuniões comunitárias e trabalhos espirituais. Diversidade cultural e troca de saberes, tudo regado a muita alegria pelos festígios de 89 anos do padrinho Manuel Gregório da Silva, o querido Vonelva. Esse evento chamado Aquecendo os Tambores, o Paulo trouxe um pouco da minha vivência, que foi a coisa da prática do ritmo, eu como baterista, a gente trouxe uma bateria e estudamos bastante o tambor, eu vim com um grupo também, Marcelo Bernardi, que é o dirigente da Flor da Montanha, é um grande músico, acompanha o Chico Buarque há mais de 20 anos e entende muito de umbanda, então também passou uns toques de umbanda, eu vim acompanhado também pela Juliana Genuncio, que é a minha esposa, e os irmãos Rascadu e o Maurício Bongo, um da Nova Flor, o outro do Céu de Santa Maria de Sião, e juntos também apresentamos um pouco da cultura do Nayabing, que é a batida do coração, dos tambores africanos, que é a base assim da cultura rastafari. No primeiro dia, a gente trabalhou bastante essa ideia das oportunidades também que a economia local gera, tanto do consumo da comunidade, que são 600 famílias, é um consumo grande, expressivo, como o fluxo de visitantes, e começamos a pensar oportunidades. No segundo dia, na segunda oficina, nós começamos a trabalhar a ideia de aproveitar melhor o fluxo dos visitantes como uma oportunidade econômica, e criamos então com o grupo uma rede de produtos, serviços e saberes. Porque a gente quer dar mais valor para quem quer trabalhar o coletivo e o desenvolvimento comunitário. Foi muito positivo, assim, né, trazer essa coisa assim do aquecer os tambores de uma maneira meio ampla, assim, né, tipo, aquecer os tambores, mas aquecer os nossos tambores também internos, né, começar a se aquecer para a transformação que o MAPIAR está merecendo. A gente está tendo um trabalho de pensar como fazer esse fluxo de compra e produção ser mais interno, evitar e diminuir essa saída de recurso financeiro, porque sem comprar tudo de fora, né, então a produção agrícola, produção de alguns gêneros que eles consomem e que dá para fazer aqui, já tem iniciativas aí de sabonete, de produto de limpeza, né, enfim, transporte, né, uma coisa que aqui existe muito forte, a hospedagem. Esse curso vai ajudar a gente a desenvolver recursos aqui dentro, para a gente poder ser autossustentável, tanto na alimentação, quanto financeiramente, a gente já está se preparando para no festival a gente já aplicar algumas atividades que a gente já... E divulgar também nossas oficinas que a gente faz aqui, para o povo conhecer, né, como que a gente trabalha. Eu gostei mais foi da parte da economia solidária, da palestra, de como a gente tapar os furos de dentro da comunidade, né, e também do... da elaboração dos tambores, porque o tambor é um instrumento musical muito antigo já, né, daí a gente veio resgatando já essa cultura do tambor com esse pessoal do Rastafari, né, vieram apresentar para nós, dizer qual era o verdadeiro significado e a origem do tambor, né, e ao mesmo tempo ensinando a gente como confeccionar o tambor. É um contato imediato, né, tambor, tocou já, é tocou, né, uma sensibilização geral mesmo da galera mesmo, jovem principalmente, né, eles estarem em contato com a arte, com algo diferente, né, que pode estar trazendo um bem-estar, um lazer, uma mudança de visão mesmo. Aquecendo os tambores teve a parte do baile sinigueiro, eu pude tocar um pouquinho também no baile. A questão social é do planeta, né, aqui como no planeta, que apesar de ser uma comunidade isolada na floresta está conectada com o planeta, sim, e o tempo é esse, né, então manifesta, as dificuldades se manifestam em todos os locais. E tem um grande valor, certamente, esse tipo de iniciativa apontando caminhos, né, porque para o jovem, imagina o jovem no dia de hoje, né, para o jovem é um planeta que tem muitas, muitas oportunidades, infinitas oportunidades, né, agora com o advento da internet, celular, está tudo ali, mas está tudo ali virtual, na verdade, na realidade, a gente tem que ter aquela prática, né, aquela vivência, né, para poder solidificar as coisas como conhecimento dentro de nós. Então isso aí tem muito valor de estar repartindo conhecimento, comungando música. A música, ela tem um valor que não é só dizer que vai ser tudo músico na vida, não, mas uma pessoa que tem a música, ela, essa energia, esse conhecimento, ela vai aplicar em outras áreas da sua vida também. Música Então todas essas ações, elas são o que a gente está hoje desenvolvendo junto com a comunidade aqui, parte de um programa para a sustentabilidade da Viracel do Mapeá enquanto comunidade. O primeiro empreendedor que teve aqui já foi o Padrinho Sebastião, né, que empreendimento vem de dedicação também, né, de sonhar junto, né, e o Padrinho Sebastião já fez isso, né, chamou o povo dele para sonhar junto com ele e empreendeu nesse local aqui, né. O canal Jagube já é um outro empreendimento já com essa terceira geração que já vem dessas famílias, né, que apostaram na comunidade, apostaram no Mapeá, no potencial que tinha, né, e o canal tem esse potencial de divulgar isso, né, da melhor maneira possível, né, tem um conteúdo de qualidade na web para que quem não conhece ainda possa conhecer o Mapeá, né. É importante que os jovens estejam se antenando com a memória do Mapeá, para que possam transmitir essa memória para as próximas gerações e permaneça viva. Música 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 Música